As dicas para o fim do Ato 3 estão no ar, uma tragédia se aproxima, mas antes disso temos coisas interessantes acontecendo pelos salões da ilha de Onigashima como o poder real de Rogoro das Flores e claro, Marco a Fênix mostrando que está em um nível completamente diferente Qual é o nível de poder de Marco e mais ainda, o que ele pode fazer por Luffy após o fim do ano? Quer saber como o Marco pode tornar o chapéu de palha poderoso em uma ameaça real a qualquer onco? Então seria que eu vou falar disso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão meus amigos? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que capítulo foi esse? Eu achei que seria um capítulo para lá de morno, me enganei completamente Fui surpreendido com o momento de honra, aquele momento épico de Rogoro das Flores E claro, Marco vs King e Queen, geralmente o Uda tira as lutas de fora de cena Mas aqui ele nos deu um gostinho para mostrar como o Marco está em um outro nível E assiste até o fim, tem muita informação legal sobre os poderes do Marco Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e inscrito no Mangalático Dispara o like e agora com vocês todos os segredos de One Piece 1006 Bora lá, o capítulo abre no domo do creme de Onigashima com a smile Baohuang Ela percebe o grupo de Momonosuke e então anuncia sua localização para todo o castelo Sabe o que eu acho legal em Onigashima? Os nomes das salas Sala secreta dos tesouros, depósito proibido Espero que o Uda mostre o porquê desses nomes Já que fazem sentido ter algo realmente secreto neles Nas das bainhas tínhamos uma silhueta misteriosa O que nos aguarda em um depósito proibido Quem sabe mais um prisioneiro ou prisioneira De qualquer forma, é interessante que o Uda arrumou uma posição mais discreta para o Momonosuke Dentro do Kimono de Yamato Bom, depois de ouvir esta transmissão com a localização de Momonosuke Sanji tem que decidir qual grupo ele vai ajudar primeiro As bainhas ou Momonosuke Após um breve dilema, ele toma sua decisão Tenho certeza de que Kinemon diria Sanji para salvar Momonosuke antes deles Eu estou supondo que Yamato está prestes a encontrar Sanji E eu espero que seja deveras engraçado esse encontro Momo é a pessoa mais importante para toda aliança O próprio King, por toda a guerra, tem tentado matar Momonosuke Sabendo muito bem que se ele morrer, toda a esperança está perdida E as bainhas já aceitaram os seus destinos Eles querem Momonosuke para ser o Shogun Dewan Então claramente sua vida é mais valiosa Não estou dizendo que as bainhas não valem nada Mas o Sanji tem que escolher salvar o futuro Shogun E é de longe a melhor opção Ou então Sanji veste o seu traje e usa o seu aumento de velocidade Com isso Sanji vai encontrar que Kinemon e o Momonosuke de alguma forma salva ambos Quando o escritor cria um dilema como esse para o protagonista Geralmente é uma falsa dicotomia E ele acaba resolvendo os dois problemas Mas uma escolha difícil de qualquer maneira surgiu aí para o Sanji Agora vale destacar que Origashima está flutuando E podemos ver que o Monte Fujiyama não está tão longe Talvez vocês não tenham notado quão perto Origashima está na capital das flores Porque o Monte Fuji é praticamente colado na capital Espero que Zunisha possa nos dar o ar da graça E aparecer para segurar a ilha de sua queda inevitável Já fora do castelo vemos a lua cheia encoberta por nuvens E temos Peros Peros sentado em uma rocha Cenourinha, Carrot e Wanda estão de volta às suas formas normais Peros derrotou as duas Mas vale notar que ele está arfando bastante E ainda comenta que foi por um triz que ele conseguiu esta vitória Que nos mostra que os Sulongs possivelmente teriam derrotado ele Se não fosse pela lua encoberta Confesso que mais uma vez é um pouco triste Não termos visto muito de Carrot e Wanda versus Peros Peros O anime provavelmente vai expandir esta batalha Mas fica aquela sensação de querer ter visto esta luta As palavras de Peros Peros sobre elas perderem por conta do clima E sobre irem fazer um piquenique em Holy Cake Foram mais pesadas que os seus golpes Basicamente Peros Peros as docauteou e depois as matou com palavras Eu realmente espero que a aliança de Peros com Marco Não tenha sido apenas por conveniência E a única razão pela qual ele é a desfeza É porque a única coisa que ele não faria É ir diretamente contra Big Mom Eu acho interessante que alguns ignoram Peros Peros Que é o irmão mais velho da família Por ele não ser um comandante doce Mas acredito fervorosamente que Katakuri Teve um pouco de luxo de chegar aonde chegou Com sua força e sua reputação Porque ele tinha um irmão mais velho Que cobria a maioria das responsabilidades Que envolviam diretamente ter Big Mom por perto Big Mom em seu ataque de fúria Sua larica furiosa Só deu ouvidos a Peros Peros que acabou mentindo sobre a localização do bolo Claro que Peros ainda é aquele tipo de idiota arrogante Como Orochi Quando afirma isto de si mesmo Mas ao contrário do covarde Que se escondeu nas costas de Kaido E acabou sendo decapitado por seus problemas Peros Pero realmente faz o trabalho difícil Nos bastidores para conseguir seus direitos De ser arrogante Ele é uma espécie de vice-capitão Dos piratas da Big Mom Não mais forte Mas o mais experiente Mas olha só Apesar de tudo isso O detalhe mais importante desta cena É que a lua sumiu Então não veremos Bepo Sulong Por enquanto infelizmente Já no palco principal Os samurais começam a sofrer os efeitos Do vírus One de Queen As chamas de Marco Ajudam mas somente até certo ponto Onde as energias deles podem suportar Ou seja, existe um limite Apu e alguns dos piratas das feras Tentam recuperar o antídoto Mas Jazz Drake e Hyogoro Protegem Chopper dos homens de Apu Até que ele crie o antivírus E vemos que Hyogoro está infectado também Com o Ice One Que parece trazer à tona A sua antiga força e forma Para que ele possa causar estragos verdadeiros Antes de morrer Isto resulta em Hyogoro Voltando temporariamente Para a sua grande imagem Que ele tinha no passado Isto confirma o que eu disse No capítulo anterior Que Hyogoro realmente estava Na sua forma celestial Adorei ver o Oda trazendo isto à tona E nos lembrando que Queen explicou Que os infectados seriam tão fortes E cheios de vida Como nunca foram em suas vidas Basicamente eles estariam mais poderosos Mas apenas por uma hora O que provavelmente resultaria Na sua morte após isso Hyogoro no seu auge Utiliza o Hanano Itohyu Seu estilo de uma espada da flor E seu ataque Traz o que resta de sua força majestosa Derrotando a Mimawarigumi Levando todos eles ao chão Com um único movimento Eu achei legal o nome do estilo Porque me lembrei do Vista O Espada Floral Que apesar de utilizar Uma esgrima clássica Ainda tem pétalas de flores ao redor Quando ele faz movimentos E ataca Mas creio que Hyogoro Tem mais a ver com o seu nome mesmo Hyogoro das flores Eu achei essa versão dele Forte pra caramba Enquanto ele está atacando Hyogoro pensa consigo mesmo Sobre como ele costumava Se arrepender de não ter juntado forças Com Kouzu que eu dei Pra lutar contra Kaido 20 anos atrás Agora Kinemon ajuda a realizar A nova incursão E ele encontrou um grande discípulo Que é o Lufão E com isso ele sabe Que o sol irá nascer novamente Essa passagem é muito legal hein galera O sol nascerá novamente em um ano Sempre ligamos ao amanhecer Estão comentando Na série do One Piece Mas também É uma clara referência direta Ao Japão Que é representado aqui em One Piece Por o ano O Japão é conhecido como A terra do sol nascente Muitos talvez Não saibam porquê Mas do ponto de vista chinês O Japão é onde o sol aparece Daí o nome Assim os japoneses Adotaram A perspectiva chinesa Ao se nomearem Como a terra Do sol nascente E disso surgiu Aquela bandeira icônica Tão conhecida por muitos E ao mesmo tempo Repudiada por outros Pois é uma bandeira Que também foi utilizada Pelos exércitos japoneses Nas invasões asiáticas E confesso que é deveras Interessante Oda sutilmente Explicando Que Hyogoro Realmente não participou E não entrou Naquela guerra Contra o Kaido Junto de Kozuki Oden Mas creio Que nesse ponto Não foi por algum motivo Particular O pessoal Que Hyogoro Não lutou Oden E os nove Saíram em segredo Sem chamar mais ninguém Isso é péssimo Do ponto de vista Do vovô Hyô Pois foi uma vida difícil Sua esposa foi assassinada Seu povo perdeu a guerra E ele acabou se tornando Um prisioneiro e escravo Da pessoa que assassinou Sua família A sangue frio Quase perdendo Sua vontade De lutar Após longos 20 anos Felizmente Luffy chegou Para trazer um pouco De calor Para Hyogoro Bom Queen notando a movimentação Está prestes a disparar Um feixe de laser De sua boca Em direção Ao vovô Hyô Mas marca um chuto Pescoço de Queen Com seu ataque E o Ho-Oh-In Para parar o feixe E Queen sangra Com esse ataque Irado Queen dispara Contra Marco Que desvia Mas King Se aproveitando Acaba cortando Uma das asas Da Fênix Mas ele atira Um poderoso ataque De chamas Chamado Bluebird Fazendo King Voar contra a parede E então finaliza King Que está prestes A se levantar Utilizando um outro ataque Chutando King Novamente Marco Clama que Chopper Termine o antiruto logo Pois está exausto Por lutar contra dois caras De recompensa acima De um bilhão Ao mesmo tempo E de repente Perospero Entra na sala E percebe Que Marco Está ficando exausto Meus amigos Que cena é essa Do Marco A Fênix Lutando contra King E Queen Ao mesmo tempo É fantástico Já Peros A espreita É algo para ficar ligado Será interessante Se ele desferir Um golpe Surpresa significativa Em Marco Imagina o Marco Ficando um pouco Sobrecarregado Em algum momento Apenas para que Outro personagem Possa aparecer E entrar nesta Grande luta Temos Sanji E Queen Meio que premeditado Já Mas também pode rolar O impensável De Perospera Acabar ajudando Marco E ir atrás Do grupo De Big Mom Ele mesmo afirmou Que não gosta muito Desta aliança Com os Piratas das Feras E parece ter Alguma história Com o Marco Convenhamos Que Peros É realmente O tipo de pessoa Que toma Suas próprias Decisões Em outras ocasiões Ele mesmo afirmou Que seria o líder Dos Piratas Da Big Mom Caso ela Morresse Aquele painel Onde o King Está olhando Para o Marco Depois que ele Tentou cortar As suas asas E foi lançado Por seu golpe King Parece Genuinamente Chocado Nesse ponto Como se ele Não esperasse Ser maltratado Daquele jeito Ou que o seu ataque Não faria quase nada A Marco E por que eu digo Quase nada Galera Porque esses ataques Causam sim Danos A Marco Mesmo em uma escala Mínima Mas que com tantos golpes Direcionados De Queen E King Acabam se acumulando E é por isso Que Marco Está exausto Não pensem Que Marco Está apenas Intangível Ele realmente Recebe parte Do dano E acaba se Regenerando Só que é bem Provável Que esses golpes Como o da espada De King Tenham Haki E aqui entra Uma coisa Muito legal Que talvez as pessoas Não se lembrem E se quiserem Depois eu faço Um vídeo Detalhando isso Mas Haki De armamento Pode ser incorporado Ao material Ou elemento Do usuário De Akuma No Mi E com isso Moldado Se lembrem De Akainu Ele foi cortado Por Vistmark Marino Ford Sakazuki Fica bravo Quando nota Que era um usuário De Haki É curioso Pois em tese O Haki Deveria realmente Ter cortado Akainu Ele recebido Um golpe letal Mas não Ele apenas Se recupera E braveja Pelo golpe Com Haki Como isso é possível Akainu realmente Recebeu os golpes Com Haki Mas seu nível De Haki É tão alto Que ele pode manter As propriedades Da lava Mesmo com armamento Ativo Marco consegue Fazer isto Também Com suas chamas Azuis Ele não mantém O endurecimento Pois isso limitaria O seu fruto Mais claro O custo É que você sente Os golpes O exemplo Onde Oda mostrou Perfeitamente O uso De Haki Combinado Com propriedades De Akuma No Mi Apareceu na luta Entre Luffy E Doff Do Flamengo Fica espantado Depois de chutar Luffy E perceber Que ele ainda Tinha elasticidade Mesmo com o armamento Ativado Então esses danos Estão se acumulando Mas mesmo assim Marco segurando Dois comandantes Yonko Fala bastante Da sua força Ele realmente Ajudou muito Nesta incursão Mas não dá Para subestimar O King E o Queen Que não mostraram Tudo Como o Kaido Colocou Perfeitamente Para Jack Não é que eles Sejam fracos O adversário É que é forte Marco É o comandante Yonko Mais forte Na minha Humilde opinião Pelo menos Até que o Oda Mostre algo A mais Dos outros Mesmo Ben Beckman Não temos nada A não ser Hype Agora Marco E Rayleigh São praticamente Enigmas Seus capitães Já eram os mais Fortes Do que todos Os outros Yonkos Então faz sentido Que seus braços Direitos Estejam Léguas Acima De outros Piratas Marco Lutando contra Dois comandantes Yonkos Poderosos Pode nem ser Tão notável Quando Lembramos Que ele já lutou Também contra Três Almirantes Em o ponto Da guerra De Marineford O próprio Gorosei Afirmou Que era especificamente Marco Uma das poucas Pessoas Que poderiam Deter Barba Negra Junto Com os outros Yonkos Sua Kumanumi É uma das mais Fortes E todas Ele tem décadas De experiência Com o pirata Espero que ele Continue sendo Um aliado De Luffy De uma forma Ou de outra Depois do arco De Wano Porque é admirável O quão grande É o domínio De Marco Com sua fruta A maioria dos usuários De Zuan Incluindo o próprio Kaido Só escolhe Transformar Todo o seu corpo Variando entre a forma Animal Humana Híbrida Mas Marco Está sempre em transição Transformando apenas Suas pernas Em garras Ou braços Em asas Mas ainda Mantendo sua cabeça E seu torso Humano Se levarmos isto Para uma escala Narrativa Futura Marco Seria o mentor Ideal Para Luffy Despertar o seu fruto Então vale o destaque Que Marco Talvez possa ensinar Luffy algumas coisas Sobre como aprimorar O uso do seu fruto E quem sabe Chegar No despertar No despertar Bom Para fechar Voltamos Para Ryogoro E o Aishori Que já está assumindo Todo o controle Do seu ser Ele então pede A um companheiro Yakuza Para matá-lo Antes que ele se transforme Completamente E perca a sua consciência Ele não quer ferir Os seus amigos Ryogoro Se ajoelha E pensa consigo mesmo Que não se arrepende De nada Enquanto o seu aliado Balança sua lâmina Em direção Ao pescoço De Ryogoro Das flores Foi simplesmente demais Esse final Eu fico feliz Que o vovô Ryo Tenha o seu próprio capítulo Eu sempre adoro Quando o Oda De repente Dá um momento De honra A um personagem Secundário Aleatório Ryogoro vai morrer? Bom É uma pisse Ryogoro está prestes A morrer Então o Dr. Chopper Pode definitivamente Brilhar Quem sabe No próximo capítulo E salvar ele E olha que interessante Se esse vírus Permite que você Extraia tanta força Então uma vez que Chopper Descubra o antídoto Ele pode então Melhorar suas Rumble Balls Com esse vírus Para transceder Os seus limites Podem deixar notado Que o Chopper Vai se valer disso No futuro Esse capítulo Foi mais legal Do que eu imaginava Mal posso esperar Para ver os novos Movimentos de Marco E de alguma forma Estou bastante interessado Nesta cena Da chegada de Péro As Péro E sua escolha futura E por fim Se a ilha estiver Realmente perto De pousar Na capital das flores Isto significa Que o ato 3 Deve estar terminando Com Onigashima Em queda e um corte misterioso Para nos deixar curiosos E roendo unhas Se a ilha vai realmente Cair ou não Quem pode salvar Onigashima da queda Eu aposto Na chegada de Zunisha E você? Como acha que Isto pode ser impedido? Fujitora pode chegar também? Será que ele consegue Levitar com seu fruto A ilha toda De Onigashima? Seria uma coisa fantástica Chique o Leão Dourado Vai tocar em Onigashima Para deixar Flutuando Muitas possibilidades Qual é a sua? Qual você mais curte? Deixa aqui embaixo Faz seu pequeno review Adoro ler Galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu por assistir Fui